Carinha gorda. Vai, vai, vamos! Silverman! Seu esconderijo pertence a nós. Nós temos um carro blindado no subsolo. Obrigado pela assistência, Hamed. Ei, eu pensei que tivesse dito que iríamos para o subsolo. Você também pensou que fosse páreo para o bem do crime. Mas em ambas as hipóteses você... Aqui é o camaleão, eu o peguei. Graças a Deus, o senhor escapou. Não graças a sua incompetência. Passe para os outros que o ataque central do crime acabou. O rei do crime é muito poderoso. Agora saia da minha frente, seu estúpido inútil. Sim, senhor. Ah, Silverman. Fico feliz em tê-lo conosco. Casacos, cavalheiro? Não, obrigado. Já tenho um. Graças a Deus, ele manterá esta roupa escondida. Eu só vou ter uma chance de fazer com que esses caras me deixem escapar. E eu preciso fazer valer. A que horas você geralmente encontra esse Homem-Aranha? A meia-noite no telhado. Por que lá? Por que nesse telhado? Bem, ele é grande e ele pode ver se eu estou só ou não. Ele não confia muito em mim. Por que ele se encontra com você, então? Eu acho que ele gosta de ver sua foto nos jornais. Ele precisa de toda publicidade que puder conseguir. Tudo pronto. Já que meu estudante número um disse que o Homem-Aranha aparece à meia-noite, é hora de preparar o meu campo de ação. Você realmente acha que ele vai dar as caras com todos vocês por aqui, parados como guarda-roupas? Graças à minha tecnologia, nós vamos pegá-lo. Graças à sua tecnologia, eu vou pegar você, garoto sorridente. O que? O que? O que é isso? Levanta!